Abertura Seu Madruga ficou bravo Ficou sim, mas temos que continuar jogando a água, né, Chaves? Ah, bom, isso é verdade Chaves, abre a porta pra mim Sim Essa bola foi da forte, foi da grande, né? Seu Madruga, o senhor quer sair da frente pra que eu possa jogar a água fora? Eu só não arrependo vocês porque estão me escondendo do senhor barriga Mas vocês vão ver depois Seu Madruga ficou bravo? Ficou sim, mas temos que continuar jogando a água, né, Chaves? Ah, bom, isso é verdade